A intenção da Casa Madeira ao lançar as novas garrafas do suco de uva integral era diferenciar-se da concorrência, comunicando os principais atributos de seu produto, elaborado com maior quantidade de fruta por litro do que as demais marcas. A opção foi desenvolver uma embalagem de vidro com o formato mais moderno e elegante, recorrendo ao rótulo para manter a identidade com a versão antiga. A expressão 100% uva foi incorporada com destaque ao painel de decoração. Foram colocadas em evidência também informações que mostram que o produto não contém conservantes, nem adição de água ou açúcar. Mesmo com o reposicionamento de preço para um patamar superior, a empresa registrou um aumento real de 35% nas vendas de seu suco integral, em comparação com o mesmo período do ano anterior com a garrafa antiga. Aproveitando o sucesso comercial, a Casa Madeira aumentou seu portfólio com uma linha de sucos aditivados, com linguagem estética próxima à dos alimentos funcionais e das bebidas isotônicas. Aproveitando o sucesso comercial, a Casa Madeira aumentou seu portfólio com uma linha de sucos aditivamento.